Não rejeite a missão que Cristo te deu Siga em frente, irmão, faça a obra de Deus Não desanimes e então, se as lutas surgirem Cristo te avisou das aflições daqui O teu fardo é leve e podes seguir Pesada foi a cruz, mas Cristo levou por ti Vença a prova, vença o mal, faça a obra de Deus Nada vai impedir, porque Deus é Deus Ele muda se preciso e faz o que quer E derruba as muralhas, cidades até Faz fogo cair do céu, ele abre o mar Traz seu povo a pés enxutos atravessar E se for preciso o dia, o sol vai parar Faz o fogo da fornalha parar de queimar Criador da natureza e senhor do tempo Nosso Deus conhece tudo até os pensamentos Tem poder na terra, no céu e no mar E não há quem possa dele escavar Ele fere, cura, mata e faz viver Porque ele é soberano e tem todo o poder Não há quem possa impedir Não há quem possa mudar Ninguém pode interferir A obra é de Jeová Não há quem possa impedir Não há quem possa mudar Ninguém pode interferir A obra é de Jeová Não há quem possa impedir Ninguém pode mudar Não tenha medo, irmão Deus já te terminou Não rejeite a missão Confia no Senhor Tu és vaso de Deus Para a obra fazer Deixa ele te usar Deixa ele te encher Nesta caminhada Jeová vai na frente Cuidando de tudo Quebrando as correntes Tirando-os em persilhos O que queres mais? Faça obra, irmão E Deus contigo vai Ele muda se preciso e faz o que quer E derruba as muralhas, cidades até Faz fogo cair do céu Ele abre o mar Traz seu povo a pés enxutos Atravessar E se for preciso o dia O sol vai parar Faz o fogo da cornaia Parar de queimar Criador da natureza E Senhor do tempo Nosso Deus conhece tudo Até os pensamentos Tem poder na terra No céu e no mar E não há quem possa Até ele escapar Ele fere, cura, mata e faz viver Porque ele é soberano E tem todo o poder Não há quem possa impedir Não há quem possa mudar Ninguém pode interferir A obra é de Jeová Não há quem possa impedir Não há quem possa mudar Ninguém pode interferir A obra é de Jeová Não, ninguém pode mudar